Olá, tudo bem? Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Profissão Enfermagem. No vídeo de hoje, eu quero te falar um pouquinho sobre a valorização da enfermagem, sobre a PL, se vai ou não vai para o Congresso, sobre as 30 horas, sobre o que foi decidido até agora. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te trazer alguns esclarecimentos do que está acontecendo nos bastidores e da reunião que foi realizada no dia 25, agora de agosto. Pessoal, quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano, do canal Profissão Enfermagem. Se não é inscrito aqui, já clica no botão vermelho aí do lado e já se inscreve, tá bom? Quero falar uma coisa para você, gente, sobre a valorização da enfermagem. Nós não temos um piso salarial. Nós temos uma profissão que é tão antiga, mas muito antiga mesmo, porém, ela não tem um piso salarial. Em cada lugar do país, pagam o que querem. Em metrópoles, costumam pagar uma quantidade maior. Em cidades menores, costumam pagar, perdoa a expressão, mas uma miséria para quem é técnico de enfermagem, uma miséria para quem é enfermeiro. Eu já vi lugares pagar R$ 1.800 para enfermeiro e pagar R$ 980 para técnico. Gente, não se escandalize, mas isso é a realidade do Brasil. Se você andar por esse Brasil afora, você vai ver. A região sudeste paga um tanto, a região norte paga outro tanto. E é assim que funciona. Infelizmente, a enfermagem, ela não é valorizada. Esse negócio que bateram palmas, suviaram, heróis, heróis, ficou só nesse blá blá blá. A enfermagem, ela não foi valorizada. Muitos trabalhando dois, três empregos para poder manter a sua família. Agora, na pandemia, a desvalorização foi maior ainda, porque muitos acabaram pegando três empregos, dobrando e triplicando plantões porque não tinha pessoal para trabalhar e não houve uma valorização. Ninguém melhorou o salário da enfermagem. Apenas aumentou a carga de trabalho e apenas aumentou o trabalho nessa pandemia. Muitos ficaram doentes, muitos perderam familiares. Nós somos um dos países que mais morreram profissionais de enfermagem na linha de frente. Gente, preste atenção, o Brasil é um dos países do mundo que mais morreu profissionais de enfermagem na linha de frente. Então, eu não vejo uma valorização. Eles colocam cada coisa tosca no Congresso para ir para a votação, cada coisa sem sentido, mas o que realmente precisa ter sentido, eles não criam ênfase nisso. Então, na reunião do dia 25 de agosto agora, houve uma proposta dos deputados, uma proposta, na verdade, o presidente Rodrigo Pacheco fez uma proposta em relação ao salário do técnico, do auxiliar e das parteiras para poder ir para a votação no Congresso. Aquele salário de R$ 7 mil, eles reduziram. A proposta é o seguinte, eu até anotei aqui para não falar besteira. A proposta vai ser o seguinte, o senador, na verdade, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele colocou o seguinte, a média do piso salarial para enfermeiros de R$ 4.700, essa é a proposta deles, uma média de salário para enfermeiro de R$ 4.700, para técnico de enfermagem de R$ 2.613, e para auxiliares e parteiras de R$ 2.300. Eu sei, gente, que isso ainda não é o ideal, mas eu vou falar para você a minha opinião. Eu acho que poderíamos aceitar essa proposta. Por quê? Porque nós não temos piso nenhum. Aceitarmos essa proposta e depois lutarmos para melhorar o salário. Porque nós não temos nada em mãos, não existe piso salarial. Gente, dependendo do lugar do Brasil, se um técnico de enfermagem estiver ganhando R$ 2.600, ele vai ficar muito feliz, porque ele ganha R$ 1.100, R$ 1.200. Trabalhando no noturno, ele consegue ganhar R$ 1.800, em alguns lugares ainda. Isso é raridade, isso não só em todos os lugares. Isso é coisa rara de acontecer. Muitos lugares aí, eu vou tirar pela minha cidade, o piso normal do enfermeiro aqui, não é o piso, o que se paga o normal para o enfermeiro aqui, é R$ 2.580, quando trabalha de urna. Então, gente, isso é uma vergonha. Ter um piso salarial de R$ 4.700, está quase dobrando o que ganha hoje. Então, eu acho que a gente poderia sim aceitar e depois lutar por melhores salários e não abrir mão das 30 horas. Várias classes conseguiram 30 horas, por que nós não vamos conseguir? Nós precisamos dessas 30 horas, urgente. Tem muita gente aí doente, tem muita gente aí que trabalha muito, mas muito mesmo, e precisa urgente dessas 30 horas. Então, na minha opinião, eu acho que esse piso salarial de R$ 4.700 para enfermeiro e de R$ 2.600 para o técnico e de R$ 2.300 para auxiliar e parteiro já é um bom começo. Porque se a gente não aceitar isso, eles não vão aceitar pôr a proposta para transitar no Senado. Eles não vão, por quê? Porque R$ 7.000, eles não vão conseguir pagar. Eu tenho plena certeza, se o salário do enfermeiro for R$ 7.000, se isso for aprovado, vai haver grandes demissões em massa. Porque não tem como pagar. A gente sabe como está a saúde pública do Brasil. Não é porque não tem engenho, é porque eles não investem em saúde pública, gente. Quem trabalha na área da saúde não é valorizado. Eu estou falando para médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo, nutricionista. Quem trabalha na área da saúde, infelizmente no Brasil, não é valorizado. Hoje você vê aí formar muitos médicos e o salário também deles está degradando. Só que o nosso salário nunca esteve bom. E agora é a nossa chance. Então eu acho, a minha opinião, você pode deixar a sua opinião aqui debaixo do vídeo. Eu até quero que você deixe a sua opinião aqui debaixo do vídeo. O que você acha? Devemos aceitar ou não? Ou não, né? Na minha opinião, eu acho que deve aceitar sim. R$ 4.700 para quem ganha R$ 2.500 ou para quem ganha R$ 2.100 ou para quem ganha até R$ 1.900, já é alguma coisa. Já temos um piso salarial. Porque a nossa classe não tem, gente. Não tem piso salarial. Pagam-se o que quer. Um absurdo é quando eles vão atrás da enfermagem para trabalhar em residência, para fazer particular. Vai atrás do técnico, do enfermeiro, quer pagar R$ 100 para o enfermeiro ficar de acompanhante. Não tem como. Nem para o técnico pagar R$ 100. Por quê? Pela desvalorização. Eles acham que a pessoa que vai estar de acompanhante, ela só vai lá para dormir com o paciente. Não, gente. A gente tem o nosso conhecimento científico, a gente tem o nosso conhecimento técnico e nós fomos capacitados para isso. A desvalorização, ela começa na própria população. Quando alguém bate no teu portão e pede para você aferir a pressão do familiar dele e não te paga nada. Olha, você pode ver minha pressão e você vai lá, a fere e não te paga um centavo por isso. Isso já é desvalorização. Quando alguém que diz ser seu amigo pede para você ir lá avaliar um curativo num familiar dele, você vai lá, avalia, dá a sua conduta e ele não te paga um real. Isso já vem a desvalorização. Então, você precisa começar já a se valorizar. Precisa ter um valor para aferir pressão, precisa ter um valor para você avaliar um curativo. Valorize o seu trabalho. Ah, não quer ir no hospital? Quer tomar uma injeção em casa? Quer que você vá lá e aplique? Dê o seu preço. Não vai lá aplicar de graça, não. Valorize o seu trabalho. Você foi capacitado para isso. A gente fala tanto da PL, né, gente? Tanto de 30 horas. Só que nós mesmos não valorizamos o nosso trabalho, o nosso conhecimento. Então, já começa a valorizar o seu trabalho em pequenas coisas. Se você entrar, procurar no Google, tem uma tabela com preços que você pode cobrar preço de aferição de sinais e tais, preço para aplicar injetáveis, preço de curativo. Existe uma tabela de preço aí. Procura aí no Google. Vê se você acha. Coloque preço no seu trabalho, gente. Começa já a valorizar agora. Agora, em relação a essa reunião do dia 25 de agosto, eu acho que já está de bom tamanho para poder ir para a votação do Senado. e aí quase um grande risco de ser aprovado. Então, já é um grande avanço para a enfermagem. Essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Deixa aqui debaixo dos comentários, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse aí. Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo. Tchau.